É, Tauro! Não! Chega lá! É pra onde não! Vamos voltar! Vamos! Vai, Tauro! Vai, Tauro! É, rapaz! Vem pra cá! Não! Ota, Alta! Ota, Alta! Ota! Eita, meu Tony, o negócio aqui é prato, meu Tony. Imagina, quando é que eu vou jantar de novo no mar? Ei, Dalton. Ei, Dalton. Cuidado. Uhul! Vocês ficam sempre olhando ali para a barraca conectar. Por quê? Porque a gente pensa... A gente está aqui... Aí sem perceber a gente vai entrar lá. A gente pensa que não está lá, ó. É, né? Então a gente tem que estar de olho aqui todo tempo. Certo. Eita, Dalton. Por favor, meu filho. Ó. Essas aqui, quando vocês sentirem puxando, voltando... Não sei quantos cegos jantos... Entendeu? Porque se ficar boiando aí, a marinha voltando, ela leva. E aqui, ó. O que vocês estão olhando aqui? A gente tem que perceber mais... Ó, trem bom! Uhul! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí